Alô minha galera da Paraíba, meu povo de Mulungu, aqui quem fala é o Leone Rosa do Sem Retoque e estou passando aqui pra dizer que todos os nossos sucessos toca com meu irmão Del Ferreira Alô Del, tamo junto meu parceiro Já tô ouvindo que eu vou sair mesmo daqui hoje com essas modas, viu? Cada uma mais sofrida que a outra Prepara o coração aí, viu bebê? Tô sentindo seu corpo se distanciando, seu beijo esfriando O amor diluindo em lágrimas e ninguém tem coragem de nada E quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Olho sem retoque E quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou O meu número nunca mudou E esse tudo ou nada realmente vai me deixar para trás Tô precisando de alguém Alguém pra notar Alguém pra dizer Que é por me amar É fácil dizer É fácil dizer Que nunca vou encontrar Eu não acredito E sei que vou lutar E agora eu choro Choro sem parar Porque eu sei que aqui Você não está Mas vou encontrar Um jeito de mostrar Que aqui do meu lado É o seu lugar Tô precisando de alguém Alguém pra notar Alguém pra dizer Que é por me amar É fácil dizer Que nunca vou encontrar Eu não acredito E sei que vou lutar E agora eu choro Choro sem parar Porque eu sei que aqui Você não está Mas vou encontrar Um jeito de mostrar Que aqui do meu lado É o seu lugar E eu que me acostumei A fechar os olhos Pra tu passar Me vendo em teus braços Sinto que só esse amor Pode curar E agora eu choro Choro sem parar Porque eu sei que aqui Você não está Mas vou encontrar Um jeito de mostrar Que aqui do meu lado É o seu lugar E agora eu choro Choro sem parar Porque eu sei que aqui Você não está Mas vou encontrar Um jeito de mostrar Que aqui do meu lado É o seu lugar Eu sei que aqui do meu lado Eu sei que aqui do meu lado Eu sei que aqui do meu lado